E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? No tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês aí como fazer ovo de Páscoa Vai ter recheio nem nada, é um jeito bem simples mesmo aí Mas se vocês quiserem colocar recheio aí, vai ao critério de vocês aí Eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito E caso a receita dê errado, você pode se inscrever do canal Porque de todos os tutoriais você vai ver que esse é o jeito mais fácil de fazer ovo de Páscoa Então bora! Páscoa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?